como vem fazendo. Nessa questão da repatriação, a União nos tirou metade dos valores por considerar a multa de efeito pecuniário. O que isso significa? Que o cidadão lá na ponta ficará com menos recursos para que nós, os governadores e os estados, possamos investir em saúde e segurança pública. Aqui nós não estamos buscando recursos para os estados para pagar servidor público, não. Alguns estados estão fazendo as escolhas. Eu tenho que escolher qual hospital regional nós vamos salvar a vida das pessoas. Porque o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje já está acontecendo na maioria dos estados. O governador, assim, não tinha sido combinado com o governo antes? Ah, foi? Foi combinado com o governo antes, mas o artigo, o parágrafo do artigo 8º foi vetado pela Presidente da República, num entendimento totalmente contrário do que determina a Constituição. Foi vetado, à época, pela Presidente Dilma ainda. Mas não cabe mais alguma negociação? Sim, nós estamos negociando isso com o governo federal, mas a Secretaria da Receita não entende assim. E esse socorro financeiro seria de acordo? Depende do Estado, o total beiraria 11 bilhões de reais. Governador, mas que tipo de ensino é de acordo? Não é socorro, é direito constitucional dos Estados. Obrigado.